MÚSICA Precisamos conversar. Agora eu não posso, eu tô ocupado. Eu também tô ocupada, não tenho tempo a perder. É urgente. O que é tão urgente? Temos que falar sobre a República. O que tem a República? Se tem alguma coisa que não te agrada, pode ir pra um hotel. Eu acho que quem vai pra um hotel em breve não sou eu. Porque a República é minha. E eu não vou permitir que continuem morando aqui. O que? O que você disse? A República é do meu pai. Ele comprou. Tem certeza? Por que não olha o título da propriedade? Não pode ser. Está no meu nome. Sabe o que isso significa, né? Não, deve ter algum erro. O único erro foi deixar vocês morarem aqui sem ter cobrado nada. Mas agora acabou. Estava no nome do meu pai. Eu tenho certeza. Não entendi nada. A única coisa que tem que entender é que a propriedade é minha. E vão ter que sair de qualquer jeito. E vai 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 ter que sair de qualquer jeito.